Hoje é o melhor dia da sua vida. Aposte no hoje. Não guarde as suas alegrias e as suas expectativas para amanhã. O amanhã pode nunca chegar. Todos os dias faça ao menos alguma coisa que você realmente goste. Cuide-se. Viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma viagem fantástica. A vida é hoje. É agora. Seja feliz hoje. Sorria hoje. Aproveite a sua vida hoje. Seja competente hoje. Tenha iniciativa hoje. Comece hoje a construir os seus sonhos. E viva a realidade de hoje com entusiasmo. Ter um bom dia sempre vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Cada dia é único. Não se perca nas rotinas. Faça de cada dia um dia especial.